A maioria dos americanos nem sequer atinge as desleixadas recomendações dietéticas federais. Mas será porque os alimentos saudáveis são mais caros? Depende de como você mede o preço. Durante mais de um século, o valor dos alimentos foi medido em custo por caloria. Se você fosse um pedreiro em Massachusetts em 1894, precisaria de mais de 8 mil calorias por dia. Por isso, a ênfase estava nas calorias baratas. Assim, enquanto o feijão e o açúcar ambos custavam o mesmo naquela época, cerca de 5 centavos de dólar por meio quilo, o açúcar venceu o feijão em valor de combustível, mais calorias por custo de unidade. Claro que a comida oferece muito mais do que apenas calorias, mas eles podem ser desculpados pela sua ignorância, já que as vitaminas e minerais ainda não haviam sido descobertos. Mas mesmo hoje, quando o custo dos alimentos está relacionado com o seu valor nutricional, o valor do qual eles falam são as calorias baratas. E quando se classifica os alimentos assim, então, de fato, a comida processada e a proteína animal são mais baratos por caloria do que as frutas e verduras. Mas isso não leva em conta o tamanho da porção. Se medirmos o custo dos alimentos por porção, ou custo por quilos, então as frutas e os vegetais são, na realidade, mais baratos. Para todas as métricas, exceto para o preço das calorias dos alimentos, a pesquisa da USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, descobriu que os alimentos saudáveis custam menos do que os alimentos menos saudáveis. Aqui estão 100 calorias de queijo, guloseimas, frango, batatas fritas, pão, óleo, frutas e vegetais. Qual das 100 calorias vai encher mais o seu estômago? Mas o mais importante, qual terá a maior nutrição? Aqui está a densidade média de nutrientes em frutas, vegetais, cereais refinados, carnes, leite e alimentos de calorias vazias. Enquanto que a comida processada pode ser 4 vezes mais barata do que os vegetais, obtemos 20 vezes menos nutrição. Para as carnes, estaríamos gastando 3 vezes mais para obter 16 vezes menos nutrição. Mais dinheiro por menos nutrição. Conclusão, as mensagens educativas com foco numa dieta completa deveriam considerar o papel do custo dos alimentos e fornecer recomendações específicas para se aumentar os alimentos densos em nutrientes, substituindo uma das carnes por alimentos densos em nutrientes de baixo custo. Feijões e vegetais crus são mais baratos, mais densos em nutrientes e podem saciar mais. Assim, por exemplo, incorporando mais feijão e legumes e menos carnes pode ser uma maneira rentável para se melhorar a qualidade da dieta, não só para as populações de baixo rendimento, mas para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.